Sugestão de entrada para a solenidade da exaltação da Santa Cruz Nós devemos gloriar-nos na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo Esta melodia é a composição do Mosteiro da Ressurreição em Ponta Grossa dos Monges Beneditinos e também é cantada no Mosteiro da Transfiguração em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, também monges beneditinos Nós devemos gloriar-nos na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo Que Deus nos dê a Sua graça e Sua benção Em Sua face respondeça sobre nós Nós devemos gloriar-nos na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo Nele está nossa vida e nossa ressurreição Foi Ele que nos salvou e libertou Que na terra se conheça o Seu caminho E a Sua salvação por entre os povos Nós devemos gloriar-nos na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo Que nas nações nos glorifiquem Que nas nações nos glorifiquem, ó Senhor Que nas nações nos glorifiquem, ó Senhor Que todas as nações nos glorifiquem Nós devemos gloriar-nos na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Senhor Jesus Cristo Que nas nações nos glorifiquem, ó Senhor Jesus Cristo Que nas nações nos glorifiquem, ó Senhor Jesus Cristo Uma antífona muito bonita, o refrão um pouquinho mais trabalhado, um pouco mais trabalhado e a estrofe é tranquila. Então aqui ele sugeriu na estrofe duas linhas melódicas, primeira e segunda, bem tranquilo, novamente escutando. Vamos fazer com a boca que usa. O vocal U. Bem tranquilo, só cuidar ali na hora que muda, né? E sua face responde sobre nós. Que Deus nos dê a sua graça e sua benção, e sua face resplandeça sobre nós. Tranquilo, segunda ali. Que na terra se conheça o seu caminho, e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Ok? E o refrão, nós devemos gloriar-nos. De novo, só escutando. Vogal I. I. Nós devemos gloriar-nos. Nós devemos gloriar-nos. Aí segue a mesma nota. Esse intervalo aqui de quarta, de Ré a Sol. Cuidar ele na cruz. Porque a nossa tendência é fazer um outro intervalo que é mais acessível ao ouvido, vamos dizer assim. Que é mais intuitivo. Que não é essa quarta. Mas, então aqui... Na cruz. Boca que usa. Vocal E. E. Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vou unir essas duas frases. Nós devemos gloriar-nos. Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez. Nós devemos gloriar-nos. Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seguimos nele está nossa vida e nossa ressurreição. Vou tocar mais devagar. É uma frase mais longa aqui. Na verdade, poder dividir em duas mãos. Boca que usa. Boca que usa. Boca que usa. Nele está nossa vida e nossa ressurreição. Novamente, só escutando. Nele está nossa vida e nossa ressurreição. Agora vamos juntar até aqui, do início até essa parte. Nós devemos gloriar-nos. Nós devemos gloriar-nos. Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está nossa vida e nossa ressurreição. E agora, para encerrar, foi ele que nos salvou e libertou. Só escutando a melodia. Boca que usa. Vocal E. Vocal E. Vamos jogar o sol para frente. Vamos jogar o sol para frente. Para a máscara, para essa região aqui. Foi ele que nos salvou e libertou. Foi ele que nos salvou e libertou. Vou tocar, então, a antífona inteira. Nós vamos fazê-la com boca que usa inteira. E depois nós cantamos inteira. Assim fica bem apreendido. Boca que usa. Boca que usa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, nEle está nossa vida e nossa ressurreição. Foi Ele que nos salvou e libertou. Poderíamos nos estender bastante a respeito dessa antífona, que é inspirada do Gregoriano. E na forma de cantar, lembrando, sempre são os ligados. Eu penso na frase, eu não penso em cada sílaba ou em cada nota. E as notas também não têm a mesma intensidade. O que eu quero dizer com isso, elas não têm toda a mesma força. E percebam sempre notas ligadas e movimento. Nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam que não é uma coisa métrica. Tem movimentos, tem a parte lá, aquele Dó mais agudo. Eu coloco mais força. Então, essas dinâmicas que vai deixando, dando, vamos dizer assim, não espírito para música, mas uma forma de cantar que conduza esse espírito de oração.